Super novidade no mercado da pesca, lançamento da KV, a isca que pega peixe adoidado, consagradíssima, a Joãozinho Pepino agora ganhou a série nova, a série Não Perturbe, sem rátule pessoal. Vamos lá, eu vou mostrar tudo no detalhe para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Espaço Pesca, a loja feita de pescador para pescador. É isso aí pessoal, KV lançou a isca, Joãozinho Pepino, série especial Não Perturbe, limitada pessoal. Quatro cores disponíveis, sendo duas exclusivamente feitas aí para essa série. Vamos dar uma olhada nas cores, eu já volto para comentar mais coisa. E vamos para as cores pessoal, primeira cor aí, branco osso, tradicional branco osso, top demais. Segunda cor aí, verde limão, que é essa que eu estou pescando no vídeo, sempre pega peixe, eu gosto muito dessa cor. Terceira cor, transparente dorso verde, cabeça roxa, top demais. E por último aí, a transparente cabeça roxa. Está aí as quatro cores para vocês, ficaram top demais. E lembrando, transparente cabeça roxa e transparente dorso verde e cabeça roxa, são exclusivas só para essa série aí. A série Não Perturbe, pessoal. Top demais, hein pessoal. Top, top, top. Lembrando pessoal, que o equilíbrio da isca não mudou. Ela continua aí trabalhando com trabalho tradicional, nada muito, pega peixe demais. É só uma série nova e limitadíssima. Série Não Perturbe, sem o Ratling. Essas duas cores exclusivas dela, tá pessoal, não vai ter na série tradicional. Essas duas cores tops que vocês viram aí, são exclusivas dessa série Não Perturbe. Garanta aí a sua, não perde tempo não, é limitado. Aqui no Espaço Pesca já tem disponível. O link dessa isca está aqui na descrição do vídeo e também é fixado aí no primeiro dos comentários. Vai lá no Espaço Pesca e garanta a sua. Vamos continuar com o vídeo aí para vocês acompanhar o finalzinho da pescaria. O outro era três vezes esse tamanho, pessoal. Vamos devolver o vídeo, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma